No tag de volta aí galera, antes de começar esse vídeo quero lembrá-los a vocês que o vídeo é patrocinado aí pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, lá onde vocês vão estar encontrando notícias sobre o futebol todo, sobre o seu time do coração, o time da Europa, qualquer time e também que consegue acompanhar os jogos do seu time. Vou dar uma mostrada aí para vocês mais ou menos como é que é o aplicativo, aí beleza, então aqui vocês conseguem aí ver as notícias mais aclamadas do mundo do futebol e também ver as transferências dos clubes, no meu caso aqui coloquei as notícias aqui do Grêmio, né, que aqui tem todas as transferências do Grêmio e também de alguns clubes europeus, beleza? Então manos, o primeiro link na descrição é onde vocês vão estar clicando para baixar, então clique embaixo em pôr este link que vai estar super completo, beleza? Então bora para a notícia que é mais uma notícia aí do Neymar, isso mesmo galera, mais uma notícia do Neymar, ele se envolveu em mais uma polêmica e que polêmica seria essa? Para quem aí também, antes de começar o vídeo, quiser aí, ah, quero ver vídeo de games, de pés, cara, primeiro, segundo link na verdade, na descrição, tem aí o meu canal secundário, que é o canal do Notegfute, então entra lá que vai ter bastante vídeo de pés lá também, beleza? Então, começando aqui, falando sobre essa nova polêmica do Neymar, ele se envolveu em uma polêmica sobre a atitude, ah, aí, vergonhosa exposta, né, sobre a, ah, o desmatamento, o que que tem a ver? Então, vamos analisar ele, vamos falar sobre, aham, o Neymar foi duramente criticado por não falar sobre o fogo na Amazônia e resolveu tomar partido a respeito do assunto, o que que ele falou? Bom, vamos ver. Um dos assuntos mais comentados desta semana, sem sombra de dúvidas, vem sendo a devastação que a Amazônia tem enfrentado. E as queimadas tomaram conta da maior floresta do Brasil, e a destruição acabou se tornando pauta mundial, tanto que diversos jornais nacionais e internacionais fazem questão de noticiar sobre a questão ambiental, assim como os famosos também estão se manifestando, e um deles foi criticado, que é o Neymar. Então, Madonna, Leonardo DiCaprio, entre outras celebridades, já abordaram a questão da Amazônia em suas redes sociais, até mesmo jogadores de futebol, como Cristiano Ronaldo e Mbappé, que se pronunciaram sobre as queimadas. Porém, o silêncio de Neymar diante da calamidade vinha causando uma série de boatos negativos. O craque foi profundamente criticado e resolveu tomar partido e se pronunciar. Então, através de seu story no Instagram, Neymar se manifestou sobre a polêmica e acabou denunciando as queimadas que estão destruindo a Amazônia. Muitos acreditaram o silêncio do jogador diante da tragédia pelo fato de ele ser um defensor do governo de Jair Bolsonaro. E em várias fotos e registros, o craque já apareceu em diversas ocasiões ao lado do presidente da República e não esconde de ninguém sua preferência política. Então, há quem afirme que o fato dele apoiar o Jair Bolsonaro foi o que motivou o fim do relacionamento com a Bruna Marquezine. E a atriz, sempre atuante em suas redes sociais, não poupa críticas ao atual governo, que teria supostamente ficado decepcionada ao descobrir as preferências políticas de Neymar. E os dois terminaram em outubro do ano passado e na época afirmaram que não tinham mais volta e que seria definitivo. E o story dele foi o seguinte, ele falou assim nesse story, vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Essa luta pela preservação de um dos nossos maiores orgulhos deve ser permanente. Não podemos descansar apesar de saber que as queimadas ano a ano se repetem. Então, ele botou isso aí em português e em inglês, né? Então, manos, ele se envolveu numa polêmica que ele se envolveu, acabou se envolvendo sem estar se envolvendo, digamos assim, né? O pessoal critica tudo, cara. Se fala alguma coisa, se não fala alguma coisa, se defende, se critica. Então, sempre vai ter alguém criticando. Isso é em tudo na vida e com qualquer pessoa. Então, o Neymar não seria diferente, que é uma das celebridades aí, os caras mais famosos no mundo. Então, ele acabou aí largando o story após toda a comoção aí de criticidade, né? O pessoal criticando ele, por ele não ter tomado nenhum partido sobre isso. E agora, ele comentou no story falando o que a gente tem que ser falado, que eu concordo totalmente com ele. Não lembrar disso apenas uma época. É lembrar disso aí todos os anos. Sempre, sempre, sem dúvida. Isso aí é uma coisa que deve ser falada, com certeza. Mas ser falado todos os anos, todos os meses, sempre. Então, é mais ou menos esse o recado que ele falou. E com certeza, também devem ter reclamado desse story dele, por N motivos, né, cara? O pessoal sempre reclama. Cara, se ele falar oi, eles vão reclamar porque ele não falou tchau. Então, basicamente é isso. Galera, cara, vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham disso. Se vocês acham que, pô, ele merecia ser criticado ou não. O pessoal eleva as coisas a outro nível e, sabe, foge do sentido, da noção das pessoas estarem criticando coisas, sabe? Mas, então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero vocês tenham gostado. Deixem aquele like, comentem bastante no vídeo e se inscrevam no canal. E ativem as notificações pra não perder nada. E me seguem lá no Instagram, mano. MarlonMTG. Beleza? Falou, um abraço. Fui!